Olá meu povo, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Bahia no Ar. Hoje é terça-feira, dia 21 de agosto e eu desejo um bom dia para você, profissional liberal, você dona de casa, você estudante, você trabalhadora doméstica, que sempre começa o seu dia aqui comigo. Tudo de bom para você aqui de Salvador e de toda a região metropolitana. Um ótimo dia também para você de Amargosa, de Jiquia, de Brejão, de Aguacuara, de todo o interior do estado. Muito obrigada pela sua companhia. O Bahia no Ar começa agora e vai até as 7h15 da manhã, trazendo informação e serviço para todos vocês. Agora são 6h30, os policiais rodoviários federais entraram em greve ontem, 550 profissionais em todo o estado aderiram ao movimento nacional, eles querem aumento de salário e contratação de pessoal. Em greve há 14 dias, os policiais federais também fizeram protesto no aeroporto de Salvador. No saguão do embarque, os policiais federais colocaram faixas, se amarraram uns aos outros, esse protesto que é parte de um movimento nacional. Na Bahia, a greve já dura 14 dias. Olha aí a paralisação dos policiais federais no aeroporto de Salvador. Eles já vêm fazendo a operação padrão, dificultando o embarque de passageiros que vão para fora do país. São 200 servidores da Polícia Federal, a categoria reivindica equiparação de salários e uma outra queixa, um outro pedido é o retorno da operação padrão suspensa por determinação do Superior Tribunal de Justiça. 40% do efetivo permanecem trabalhando. Apesar da greve, não houve transtornos no movimento dos guichês ontem. Agora, na semana passada, sim, a gente registrou as filas quilométricas para as pessoas que precisavam embarcar e contavam com essa operação padrão da Polícia Federal, que inclusive apreendeu gente, muita gente tentando embarcar com drogas. Aquele mexicano foi preso, teve alguns casos aí por conta da operação padrão. 6 horas 32 minutos e a gente volta a falar da seca. Olha, a seca continua castigando muitos municípios baianos. Em cidades como Feira de Santana, por exemplo, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, as chuvas até que são mais frequentes, só que não o suficiente para reduzir os prejuízos. Veja só. A seca já castiga boa parte do território baiano. Aqui em Feira de Santana, a estiagem já dura quase dois anos. Os galhos estão assim, ó, secos. Até chove, mas é uma chuva muito fraca que não enche açúdios como este, que está cheio apenas de vegetação. Então, esse é o conhecido fenômeno seca verde. Também conhecido como seca agrícola, acontece quando há chuvas abundantes, mas mal distribuídas. Esta plantação de milho é um exemplo. A cor verde dá a impressão de que tudo corre muito bem, mas não é assim. A planta não cresceu, não se desenvolveu o suficiente para ter uma planta forte, para daí ter uma produção forte. Então, o que é que a gente constata aqui? Um pé de milho, que era para ter de 1,70 a 2 metros de altura, o que é que nós temos uma planta de 80 centímetros a 1 metro, já madura, ou seja, nós já temos aqui uma planta no seu estado de maturação. O problema não é só nas plantações. Os animais também têm sofrido com a seca verde porque não tem muito o que comer. O gado, disse o Lúcio, acabou emagrecendo. Como você está vendo aí, não tem nada, nada, nada. Eu que estou batalhando aqui, trazendo dois, três carros de mão e palha para amenizar as coisas. Em maio deste ano, nós mostramos a história de seu Lourenço. Na reportagem, ele comemorava a chuva e o início das plantações no interior da Bahia. Três meses depois, o resultado é desanimador. Acabou a esperança porque agora não tem mais condições da gente trabalhar para ter, esperar o posto de inverno. Tudo certo, perdeu tudo, não tem nada. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, cerca de 90% da safra 2011 e 2012 foi perdida, o que também já pode comprometer a produção no próximo ano. Estamos vivendo um momento que é de desconfiança. Quem vê assim de fora, acha que está tudo bem, mas para os agricultores não está nada bem, ou seja, está a safra totalmente perdida. Que tristeza, né minha gente? Seis e trinta e quatro, você já está se preparando para sair para o trabalho, para sair para a escola, para sair de casa, pois vamos ver como é que fica o tempo nesta terça-feira. Será que chove em Salvador? Olha só as imagens, céu claro agora com algumas nuvens em Salvador. Hoje o tempo continua instável, o dia vai ser de sol, mas com muitas nuvens e a previsão de chuva rápida a qualquer hora. A máxima chega aos 28 graus. No sudoeste baiano a previsão é de sol com pancadas de chuva rápidas e isoladas. Em Conquista a temperatura cai para 13 graus. E em Feira de Santana o sol também aparece, mas pode chover essa chuvinha que a gente mostrou na reportagem, chuvinha fraca. Os termômetros na cidade marcam entre 19 e 27 graus. Agora são seis horas e trinta e cinco minutos. Ontem à noite, dois peixes da espécie conhecida como peixe-lua apareceram na Praia Grande aqui em Salvador. Um deles apareceu morto, mas o outro ainda estava vivo. Olha aí, foi capturado por moradores da região. No ano passado a espécie já tinha aparecido nessa mesma localidade. Esse peixe-lua aí é o maior peixe ósseo. Ele pode atingir, esse é pequenininho, mas ele pode chegar até três metros de comprimento e quase uma tonelada de peso. Olha a quantidade de peixe. Peixe-lua vive em zonas temperadas e quentes dos oceanos Atlântico e Pacífico. Em algumas culturas é uma espécie de peixe que é considerado um petisco. Mas olha o alerta, a carne dele tem neurotoxinas, toxinas que atingem o sistema nervoso. Por isso não se recomenda o consumo. Apesar de não ser muito conhecido pelos pescadores, é uma espécie inofensiva. Não é muito comum em águas costeiras, ele vive em águas muito profundas, longe da costa. E segundo biólogos, ele pode ter aparecido aqui em Salvador por conta do vento forte deste mês de agosto. Olha aí, acabou virando motivo de curiosidade para o pessoal que mora em Praia Grande. 6h36, a gente vai para um rápido intervalo ainda nessa edição do Bahia no Ar. Você vai ver uma cena inusitada que foi registrada no trânsito de Salvador. Vai entender por que tantas pessoas se mobilizaram, olha aí, para remover esse carro virado na pista. Daqui a pouco, não saia daí. Tchau, tchau.